Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, domingo, hein? Fechando domingo, só estou fazendo esse vídeo agora que eu esperei fechar a rodada. Tinha os gaúchos jogando, o Grêmio venceu, né? A equipe do Cuiabá, lá em Cuiabá, 2x1, e o Internacional venceu também o Goiás por 1x0. E fica faltando fechar a rodada com Vasco e Bahia. Vamos falar da preparação do Vasco da Gama, vamos falar da preparação do Bahia, que já está no Rio de Janeiro, e a importância da vitória do Vasco na tabela. Eu vou trazer a colocação e se o Vasco vencer amanhã, em São Januário, ao lado da sua torcida, ele vai a sete pontos e, dependendo do saldo de gols, ele vai brigar lá em cima, porque o Botafogo, fiz o jogo pela Rádio Itatiaia, junto com o Antônio Carlos, junto com a Natália Fiúza, também com o Paulo Azeredo no Maracanã, o Botafogo, ao vencer o Flamengo 3x2, um grande jogo, se isolou na liderança do campeonato. E se o Vasco vencer, ele ultrapassa Flamengo e ultrapassa também o próprio Fluminense na tabela. Olha a importância de vencer em São Januário. Ah, eu consegui os números da renda de Vasco e Palmeiras, não tinha sido divulgado ainda pela CBF. Vou dizer para você quanto que o Vasco faturou jogando no Maracanã, quanto foi a despesa e qual foi o valor do aluguel que o Vasco pagou. Tudo isso, depois que você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada para se inscrever, dá o joinha, pelo amor de Deus, me ajuda aí. E também conte para os seus amigos e dê a sua opinião. Depois da vinheta, eu volto trazendo todas estas informações por aqui. Roda a vinheta! Pois é, meu ídolo, voltando com você, minha amiga, também aqui no nosso canal Wellington Campos FC. E quero que você cuide do seu sorriso com a equipe da doutora Camila Paz, uma ótima cirurgiã dentista e que faz um trabalho sensacional de harmonização orofacial. É, isso mesmo, acompanhe o trabalho dela nas redes sociais e fale com a equipe. Lá, Goiânia, 62-999-5523-92. Bem, vamos começar. Deixa eu trazer os resultados, então, do Campeonato Brasileiro, da terceira rodada. O Curitiba e São Paulo foi 1x1, Fortaleza 4x2 no Fluminense, Palmeiras 2x1 no Corinthians, Santos 3x2 no América, Cruzeiro ganhou mais uma, 3x0 no Bragantino, lá em Bragança. O Galo ganhou a primeira, 2x1 no Atlético Paranaense. No Maracanã, num grande jogo, o Botafogo venceu o Flamengo 3x2, Internacional 1x0 no Goiás e o Grêmio 2x1 no Cuiabá. Fica faltando, então, Vasco e Bahia. E olha a importância desse jogo aí para o Vasco da Gama. Nesse momento, o Botafogo lidera o campeonato com nove pontos. Com sete pontos, nós temos Fortaleza, Palmeiras e Internacional. Com seis pontos, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio. E com quatro pontos aí, você tem um monte de gente, né? Como São Paulo, Vasco, Atlético, Santos, Bragantino. O Vasco vai jogar ainda. Então, uma vitória do Vasco da Gama. O Vasco, nesse momento, ele tem um saldo de um gol, né? Então, se o Vasco ganhar por dois gols, ele vai a um saldo de três, ele pula para a terceira posição, empurrando o Palmeiras para a quarta colocação. Se o Vasco fizer quatro gols, ele empata com o Fortaleza, que tem saldo de cinco, né? Então, olha como vai ser importante essa vitória para o Vasco. Se ela vier amanhã no estádio de São Januário, o Vasco pode pular para a terceira posição, pode pular até para a segunda colocação, dependendo do número de gols que ele fizer no Bahia. Não vai ser fácil. O Bahia tem uma equipe muito bem estruturada, né? Mesmo tendo perdido as duas primeiras do campeonato, perdeu para o Bragantino em Bragança, dois a um, e perdeu em casa para o Botafogo, dois a um. Mas o Lucas Perri, goleiraço do Botafogo, fechou o gol e garantiu a vitória do time que agora é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, meu amigo, minha amiga, você que vai a São Januário, você que não vai a São Januário, mas dá uma força porque é importantíssimo uma vitória do Vasco da Gama. O time do Renato Paiva, o Bahia, já está no Rio de Janeiro. A tendência é jogar com Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Canu e Vitor Hugo, três zagueiros. Jacaré, muito bom de bola esse Jacaré, deu trabalho ao Botafogo. Acevedo, Iago Felipe, Cauli e Matheus Bahia, Biel e Everaldo, é esse o time do Bahia. O Vasco é aquele time que a gente vem anunciando com o técnico Maurício Barbieri fazendo uma mudança. Ele vai tirar o Rodrigo, que não foi tão bem na partida contra o Palmeiras, vai puxar o Andrei como volante, com um cinco, e vai colocar o Marlon Gomes ali no meio de campo. Então, é Léo Jardim no gol, com o Puma Rodrigues, o Robson Bambu, Léo Pelé e Lucas Piton. Aí o Andrei Santos, Marlon Gomes, Jair e Alex Teixeira, na frente Gabriel Peck e Pedro Raul. A gente volta a chamar atenção para o Gabriel Peck e também para o Pedro Raul. Os dois estão pendurados com dois cartões amarelos. O Vasco levou nove cartões em dois jogos contra Atlético e contra Palmeiras. Acho que é interessante a comissão técnica dar uma segurada e só por antijogo e reclamação, são cinco cartões que o Vasco levou. Então, precisa dar uma segurada. Já, já vai faltar a atletas. Resta saber se o Matheus Carvalho e também o Gabriel Carabajal vão ser relacionados. O Vasco, quando joga no Rio de Janeiro, o Maurício Barbieri só revela a relação de jogadores no dia do jogo, quando vai viajar, eles liberam um dia antes. A gente tem possibilidade de analisar melhor. Então, amanhã à tarde, a gente vai saber como vai jogar o Vasco da Gama. Como a gente vem informando também, os homens da 777, eles vão fazer obras, um banho de loja em São Januário. O próprio, os caras da 777 falaram essa semana que passou na visita por aqui e essas obras já estão começando. O placar eletrônico precisa realmente passar por uma reforma. As arquibancadas, os banheiros de São Januário, tudo isso precisa de melhoramento. É o primeiro jogo da Série A que o Vasco vai jogar em casa nesta temporada. O primeiro foi em Belo Horizonte e o segundo jogo foi no Maracanã. Teve que entrar na justiça para jogar no Maracanã. E eu consegui o relatório financeiro daquele jogo, o Bordeirô. A renda foi de R$ 3.321.936,00. O total das despesas, R$ 2.046.161,66. O aluguel, o Vasco pagou R$ 250 mil ao consórcio pelo aluguel. E as despesas operacionais no Maracanã, naquele jogo Vasco e Palmeiras, foi de R$ 729.271,68. Sobrou líquido para o Vasco R$ 1.224.743,37. Mais de R$ 1.220.000,00. Foi o que o Vasco arrecadou com o seu jogo, Vasco e Palmeiras no Maracanã, que teve aí aquele público que nós já anunciamos, quase 60 mil pessoas. Vamos ter também um grande público amanhã em São Januário, dia 1º de maio, que é sempre um dia muito importante na história do Vasco. Diversos presidentes fizeram ali seus discursos, suas festas, principalmente Getúlio Vargas, adorava reunir os trabalhadores em São Januário. E foi em São Januário que tivemos a Constituição, anunciando, melhor dizendo, desculpe, a consolidação das leis trabalhistas no Brasil. Foi lá também, em São Januário, naquela tribuna de honra, onde Getúlio Vargas anunciou a criação do salário mínimo no nosso país. Olha só a importância, então, de São Januário. Bem, são essas as notícias. O Vasco segue se movimentando no mercado para reforços. Como disse o Paulo Brax, diretor executivo de futebol, não serão tantas contratações como nesse início de ano, mas duas, três deverão ocorrer normalmente. Eu te confesso que eu estou curioso para ver esse argentino, o Caravajal, jogar pelo Vasco. De repente dá certo, né? De repente o Vasco pode ter encontrado um jogador importante para o seu meio campo. Mas vamos aguardar ser relacionado e ser escalado também pelo técnico Maurício Barbieri. Certo? Então são essas as notícias. Olha a importância do Vasco ganhar e ganhar bem o jogo dele contra o Bahia. Não vai ser fácil. O Bahia tem uma boa equipe, mas é importantíssimo vencer para subir bem na tabela do Campeonato Brasileiro. Comente aí. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Wellington Campus FC. Não paga rigorosamente nada. Esse vermelhinho que está aí embaixo e você vai dar a maior força no nosso trabalho. O joinha é importantíssimo. E também espalhar para os seus amigos nas redes sociais que você frequenta. Mande o link deste nosso vídeo e peça para se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. Quero agradecer também a equipe da doutora Camila Paz, que faz um belíssimo trabalho de harmonização orofacial. E você pode fazer contato com a equipe dela nas redes sociais e também pelo telefone 62-999-552392. Tenham todos uma grande semana. Parabéns aos trabalhadores do Brasil e do mundo no dia 1º de maio. Boa sorte ao Vasco e fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campus.